Já foi em remata o encontro do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a dininha residência Farol, ministra de negócios transeiros na cooperação, Adalgisa Magno, declara Estado Timor-Leste na economia no desenvolvimento. Lá o lá estável, causa-se coronavírus, nebeza a pandemia e o mundo toma no mosto Timor-Leste. A pandemia coronavírus, nebeza a mairailaran e a fulan março tinankotu. Lá o ameaça de povo Timor-Leste nevida, mas bem implica-mos roda a economia Timor-Leste, tamba a atividade roto parado, e nebe bando-ho se governo, nune e ema roto, tem que isolar-se uma, ato prevê-ne número de transmissão coronavírus. Mas que nune Timor-Leste, e na fase de transmissão comunitária coronavírus, tamba cidadão barra que la obedece, barregra hiracnebe, governo implementa. Timor-Leste resista o número mortal coronavírus, ha-mutuk na inlima, o sinúmero ne efeto na inrua no Manetolu. Gasparinha de Souza, ZMN.